Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo rapidinho aqui de um box, de um headset que eu comprei no AliExpress Pra quem tá na dúvida aí se compra ou não esse headset, rapaziada, vale muito a pena É um Logitech aqui, o G435, rapaziada É um headset ali, sem fio, com bluetooth e super leve Ele é super confortável e o preço que eu paguei, olha só rapaziada R$178,00 nesse headset, mais um imposto ali de cerca de 22% Ele saiu pra mim próximo de R$210,00 Inclusive eu postei aqui essa promoção desse headset no grupo do Telegram Se você ainda não tá nesse grupo, participa lá O grupo ainda está começando, mas eu vou estar postando ali as novidades aqui do canal E também as promoções Como você já sabe, produto ali com o selo do Remessa Conforme Você paga ali o imposto na hora da compra Não é taxado quando chega aqui no Brasil E ele chega bem rápido aqui pra gente Então toda vez que você for finalizar um pedido Você verifica ali se você já tá pagando o imposto no momento ali da compra Porque aí você não corre o risco desse produto ser taxado quando chega aqui no Brasil A caixinha veio aqui dessa forma, né? Nesse plástico bolha, bem embalada Eu vou estar abrindo ela aqui pra poder mostrar pra vocês E olha só rapaziada Tá aqui então a caixinha do headset Olha só G435 Eu escolhi ele o modelo preto, tá rapaziada? Mas tem ele também no modelo branco Tem ele pink Inclusive eu comprei aqui o modelo pink também E dei de presente pra minha esposa Está aqui então a caixinha dele, né? Muito bem embalada, como vocês podem ver Veio aqui totalmente lacrado Veio aqui o outro adesivinho também mostrando que ele está lacrado Vamos abrir ele aqui pra ver como que ele está por dentro Aqui ele veio aqui a caixinha com o receptor Veio aqui o cabo também de carregar ele, né? É um cabinho ali tipo C E USB tradicional Com o selinho aqui da Logitech, né? Mostrando ali que é o original O receptor, né? É um receptor ali bem pequenininho Onde você pluga ali no USB do computador Não precisa instalar nada É só plugar ele ali no computador que já vai funcionar normalmente Aqui na caixinha não veio mais nada E aqui está então o nosso headset Ele veio aqui numa espécie de papel E olha só que top, rapaziada O headset ali é muito bonitinho Muito bacana mesmo Ele tem aqui os plásticos aqui nessas partes assim, né? Onde ele tem ali uma regulagem Então você puxa ele assim pra baixo Ou pra cima pra poder regular aí certinho Ele tem aqui o plástico também nessa parte Tem outro aqui também E ele faz este movimento aqui Pra você poder regular ele certinho E rapaziada Esse headset é muito bacana, tá? Olha aqui por dentro como que ele é, né? Ele não é daquele courinho, né? Que fica aqui nessa parte Que com o tempo, né? Ele acaba descascando Ele é um tecido, tá? Rapaziada Ele é um tecidinho ali Que tem uma durabilidade bem melhor Ele tem aqui alguns detalhes também no amarelo, né? Como essas molinhas aqui nessa parte de cima Nos botõezinhos aqui também Ele tem também, rapaziada Microfone, tá? O microfone dele fica aqui bem nessa parte Ele é embutido aqui sim, né? Ele tem uma captação de áudio ali bem bacana Que dá pra você conversar aí com seus amigos no Discord Tranquilamente, beleza? Ele tem esse movimento aqui Pra você poder estar encaixando ele certinho Regular na sua cabeça aí, né? E é um headset extremamente leve, rapaziada E olha só o peso desse headset, rapaziada 168 gramas É um headset extremamente leve Você praticamente não percebe que está utilizando ele Justamente por isso Porque ele é muito leve E também é sem fio Ele não te atrapalha, né? Você não vai ficar com aquele monte de fio aí Ligado no seu computador E ligado aqui no headset Lembrando, apesar de que o áudio dele Tem uma qualidade muito bacana Porém, é claro que não vai ser um áudio assim Comparado a um headset de mil reais De oitocentos reais Existem headsets aí no mercado Bem mais caros Que tem a qualidade de áudio melhor Mas esse aqui não faz feio, rapaziada Não faz feio É um som muito bacana Dá pra você estar jogando aí seus jogos tranquilamente Ele tem ali o lado esquerdo e direito certinho também, né? Lembrando que sempre que você for colocar O microfone fica para o lado esquerdo Então você pega ele assim E coloca ele na cabeça nessa posição Lado esquerdo, lado direito Aqui tem um botãozinho de on e off Aqui tem um botão de mais e menos de áudio E aqui um botãozinho pra mutar o microfone Aqui é onde você carrega ele, né? A entrada USB Aqui do outro lado não tem nenhuma conexão Vamos ligar ele aqui pra poder mostrar pra vocês aí certinho Vocês liguem ele aqui, né? Ele vai acender aqui a luz E depois só vocês plugarem esse receptor ali no USB Que ele já vai funcionar Ok? Ele para de piscar aqui E no computador mostra ali que ele foi identificado Coloquei o cabo dele aqui Apesar de pra poder estar carregando ele Porque ele acabou desligando, né? Então provavelmente a bateria veio bem descarregada, né? Mas dá pra utilizar ele carregando aqui tranquilamente Eu só pluguei ele aqui no USB do meu computador Com outro cabinho que eu tinha aqui USB tipo C E tá aqui funcionando perfeitamente Vou colocar ele aqui perto Pra vocês verem aí Se dá pra ouvir o áudio dele, né? Mas tá aqui funcionando perfeitamente então, rapaziada E o outro que eu mencionei pra vocês Que eu comprei pra minha esposa Foi esse outro modelo aqui, né? Ele é um azul com pink Ele é roxinho aqui nessa parte de cima É o mesmo headset Eu comprei também no AliExpress Me custou ali cerca de duzentos e poucos reais também E pra quem acha que ainda está muito, né? Duzentos reais para um headset deste No AliExpress também tem esse outro modelo aqui Que eu já fiz review aqui no canal também Modelo BW06 É um headset ali com as mesmas características Com o mesmo peso Ele é apenas doze gramas mais pesado Do que esse modelo Logitech E tem uma qualidade de áudio ali Bem semelhante com esse headset da Logitech também Eu vou estar deixando o link na descrição desses dois aqui Caso vocês queiram comprar, beleza? E era isso então que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje É um vídeo bem básico mesmo Só mostrando pra vocês aqui o unboxing Desse headset que eu comprei no AliExpress Pra poder mostrar pra vocês aí que veio Que chegou certinho E que está num preço muito bacana Pra poder estar comprando E estar importando aí E aproveitem para importar o quanto antes Porque assim que começar a valer as novas taxas Apesar da, vai crescer um pouco mais ainda Esses produtos importados lá de fora, beleza? Não esqueça de deixar seu like se você ainda não deixou E também se você não é inscrito Se inscreva no canal pra dar aquela força também Para o canal estar crescendo E trazer novos conteúdos pra vocês aí Valeu, muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo